Alô, tô ligando pra saber como você está Dava a torre e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer E na verdade eu liguei e esse som me evitei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Dava a torre e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer E na verdade eu liguei e esse som me evitei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só liguei pra te dizer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, mas eu só liguei pra te dizer Tô morrendo de saudade de você Se você quer caída, parabéns Você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confronto a meus instintos Já que eles são tão catais Espero que essa situação não verei tão mal E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz A pressão dos paredões A pressão dos paredões Eu te busco a meia-noite E depois disso Tira minha paz E depois disso a gente foge E depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz A pressão dos paredões Semana Rodrigues A pressão dos paredões Semana Rodrigues Tira minha paz Sei que fica de inocento em saudade Nem sente song Ou se sente 光 Sei que fica tem não vigiar o ar Nem fica perguntado Se não tá falando comigo, qual que é que você tá falando? Mas o teu beijo foi demorando Da minha boca só foi deixando E quando eu vi tava fazendo planos Era pra ser só cama Amor só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Era pra ser só cama Amor só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Preço dos paredões Semana Rodrigues Sei que fica de inocente e saudade Nem sente ciúme Ou se sente Não assome Sei que fica antes não vigia online Nem fica perguntando Se não tá falando comigo, qual que é que você tá falando? Mas o teu beijo foi demorando Da minha boca só foi deixando E quando eu vi tava fazendo planos Era pra ser só cama Amor só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Era pra ser só cama Amor só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Era pra ser só cama Amor só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Amor só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Só me recomprou Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou No cego sem radar Voando a procurar Quem sabe é onde se o teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu E eu vou ficando sem ar E esperando você voltar Chama na pressa Parece que é brinhar Grava tudo aí, filho Só me recomprou Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que amar é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar E esperando Manda baixinho Manda baixinho Esquerinho pra mim Vai, vai O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você voltar Chama na pressa Esquerda gravando tudo Semana Rodrigues O melhor do repertório Está aqui, bebê Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebendo Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Eu a sou, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Prometo manter em sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Prometo manter em sigilo Pressão dos paredões Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Eu a sou, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Se você quiser Prometo manter em sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Prometo manter em sigilo Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Se você quiser Prometo manter em sigilo Semana Rodrigue A pressão dos paredões Prometo manter em sigilo